Salve galera, tudo bem com vocês? Monter na área, sejam bem-vindos ao canal Monter Play Games. Bom galerinha, esse é o primeiro jogo NFT que eu tô trazendo aqui pro canal, vai ter outros jogos que eu vou tá trazendo, isso depende do apoio de vocês. Então se você ainda não é inscrito, já desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque assim vai tá ajudando muito o canal e eu agradeço de coração o apoio de vocês. Bom, esse NFT, ele é 100% de graça, você vai ter que colocar outra rede na sua carteira, eu já vou começar o vídeo meio que naquela expectativa que você já tem uma carteira digital, já tem uma MetaMask. Se você não tem, não sabe como criar uma, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou tá fazendo um vídeo explicando pra vocês. Aqui é uma rede diferente, eu vou tá explicando como que você vai adicionar essa rede na sua carteira também, mas primeiro vamos dar uma olhada aqui no game, eu vou tá mostrando primeira coisa, como que é a jogabilidade, como que é o token, o valor que tá o token, então vamos partir desse princípio. Então, primeira coisa, deixa eu traduzir, a página que fica mais fácil pra todo mundo, né? Na real, nem falei o nome do jogo, né, galerinha? O nome do jogo é Crypto Royale. Tá, como que você vai ganhar o seu cripto? Existem quatro formas de tá conseguindo ganhar o seu cripto aqui. A primeira forma é o treino, que você vai participar contra boots, que a recompensa é bem reduzida, sinceramente não compensa muito, eu vou tá mostrando pra vocês também esse modo de jogo, mas, sinceramente, não compensa, porque a recompensa é muito reduzida, não é pouco não, é muito reduzida. Tem a classificação, que você vai competir com outros jogadores, essa é uma forma bem legal de tá conseguindo o token, além de ter conquista, classificação, estatística e muita coisa, realmente que tem muita coisa pra você tá ganhando o token do jogo. Tem também a aposta, que você vai fazer uma aposta em algum player que você acha que vai ganhar. É interessante, só que aqui já fica, tipo assim, você tem que gastar o token, então aqui seria mais que um investimento um pouco mais avançado. E tem ganho interesses, que você tem que deixar, que você tem que deixar o token na carteira, tipo assim, você vai manter o ROI na carteira e você vai ganhar na faixa de 0,16% por dia daquele valor que você tem. Vamos primeiro mostrar como que é o jogo. O treino grátis e a classificação é de graça, então você não precisa gastar. Já, a aposta e ganho interesses, você tem que colocar um ROI aqui, que o ROI seria o seu token, viu galera? Eu esqueci de explicar. Primeiro eu vou tá mostrando o modo treino. Tá galera, como que funciona esse jogo? Eu vou comparar um pouco com o Free Fire pra vocês terem uma noção. Tá vendo essa bolinha aqui? Ela, ó, vai começar um novo jogo aqui, eu mostro pra vocês. Como que funciona? Tá vendo que essa parte aqui é mais clara? Aqui você não toma dano. Essa parte escurinha aqui seria meio que o gás do Free Fire. Meio que é uma comparação assim pra vocês entenderem, que todo mundo conhece Free Fire. Assim que esse gás for diminuindo, a galerinha que tiver nessa borda mais escura vai começar a tomar dano. Tá vendo, ó? Que fica tipo com um negocinho azul meio que na bundinha da bolinha. Você começa a tomar dano nisso. E como que funciona o jogo? Você vai ser uma bolinha dessa, a sua cor vai ser aleatória. Você pode ser tanto da cor amarela, azul ou roxo na hora que começar o game. O objetivo é destruir seus inimigos e não morrer pro gás. Só que tem algumas outras coisas peculiares no jogo, não é só isso. Tá vendo essa estrelinha aqui que tá brilhando? Esse íconezinho aqui, esse dropzinho. Se você pegar ele, você vai conseguir esses itenzinhos aqui, ó. Como que eu posso chamar isso aqui? É como se fossem umas caixinhas que você vai ganhando. Essa caixinha você vai participar de uma roleta bônus. Tá, vamos pro princípio. Ó, o gás tá fechando. Seu cara vim pra cá, ele morre. Ele já morreu já. Galera, aqui tem um sisteminha de combate. Como que funciona? Olha, vou tá explicando pra vocês. Assim que eu começar o jogo, eu vou tá mostrando uma forma mais básica de você entender isso. Vamos supor que você é a bolinha azul. A bolinha azul, ela ganha da bolinha roxa. Dependente do tamanho da bolinha azul, ela ganha da bolinha roxa. Você pode tá bem pequenininho que você ganha da roxa, não importa. Tá vendo esse pontozinho de exclamação? Se o cara tomar um dano com aquele pontozinho, ele morre. Tá vendo? É tipo assim, ó. Quer ver, ó? Mais um que gostar dele, ele morre. Olha, foi pro gás. Ó, morreu, tá vendo? Morreu no gás. Então você tem que tomar cuidado, que se você tomar um hit desse tamanho aqui, já era pra você. Já era. Ó o outro aqui, ó. Nossa, quase que aquilo morreu. Ó, esse aqui já era. Já era, tá vendo? O azul tem vantagem no roxo, o roxo tem vantagem no amarelo e o amarelo tem vantagem no azul. Ó, o roxo aqui tem vantagem em todos que tá aqui. O que ele encostar aqui, ele consegue tá matando. E tem outro esquema também, galera, que é a questão do tamanho. Tá vendo que esse aqui tá maior do que esse amarelo? Se esse aqui encostar no amarelo, ele morre. Agora ele mata esse e pega o outro ali. Vamos explicar um pouco melhor aqui no jogo. Bora jogar aqui. Ó, eu vou ser da cor azul. Meio que um azul marinho, sei lá. Eu tenho vantagem no roxo. Você joga... Ixi, agora eu não tenho vantagem com ninguém. Tem como você também tá tipo avançado. Ai. Ó. Ó, peguei... Tá vendo que faz um barulhinho diferente? É que eu peguei alguma coisa. Ó, eu tenho vantagem nesse aqui. Então eu vou vim pra cá. Ó, outro aqui, ó. Peguei. Deixa eu ir vim pro gás, galera. Porque tem muita gente lá ainda. E pro gás eu fico mais de boa. Ó, o cara vai matar aquilo ali. E... Vai, vai, pega, 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 pega. Vixe, vai pegar ali. Ah, ó. Consegui, ó. Fiquei em primeiro. Lembrando que isso aqui é boot. Como que funciona essa roleta? Você só vai ganhar essa roleta se você ficar em primeiro. Aqui vai ser um ROI. Você vai ganhar mais ROI. Que é a moeda aqui do jogo. Tá vendo? Eu ganhei 0,04. Aqui é muito baixo esse sistema de boot. Vou mostrar de novo pra vocês. Só que tem uma coisinha que eu esqueci de explicar. Tem uma forma mais fácil de identificar qual que vai te matar. Tá vendo que ele tá com uma áureazinha aqui? Os que tá com essa áurea é que consegue me dar dano. Então é só você prestar atenção nisso, galera. Que... Ai. Ah, já era pra mim. Não. Ah, já era. Se você ficar olhando a áurea, dá pra você saber qual que pode te atacar e qual que não pode te atacar. Ó, esses amarelinhos tudo aqui pra me atacar. Ó, deixa eu pegar aqueles negocinho aqui que eu vou ganhar as caixinhas. Peguei um azulzinho. Ele vai correr de mim. Agora pode me matar. Só que eu não sou bobo, né? Aí, já era. É, eu fui bobo. Tá, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui no PVP mesmo. no real mesmo, contra player. É difícil, viu, galera? Não é tão fácil assim ganhar não, tá? A informação, galera. Aqui embaixo ficou o ROI que eu tenho. Eu tenho 14.58. Eu tô com bônus de 1,1x. Esse bônus você pega aqui conectando no Discord da galerinha. Eu tô na avaliação ouro, galera. Eu consegui chegar em ouro ontem. Jogos ganho. Eu ganhei 38 jogos. A minha sorte foi muito pouca aqui pra aquela roletinha. Primeiro eu vou estar explicando agora as suas caixas. Como que funciona essa caixa. Você vai clicar aqui em rodar. Vai abrir essa nova aba. Aqui você vai selecionar todas as caixas que você tem. Deixa eu selecionar aqui. 61... Ó, 97. Como que funciona essa roleta? Essa roleta também tem quando você fica em primeiro. Lembrando que a moeda ROI você só vai ganhar se ficar em primeiro ou em segundo. Alguns casos, assim, extremos que você só vai ganhar quando ficar em primeiro. Esses casos extremos é quando só tem dois jogadores na tela. Só nesse caso que você só ganha em primeiro, galera. Quando tem só dois, é... Você vai olhar aqui a cor. Se a roleta parar nesse branquinho, eu vou ganhar 101.48 ROI. Isso aqui dá quase 50 reais. Se parar aqui no amarelo, eu vou ganhar 8.7, que dá quase 4 reais. Se ganhar nesse azul aqui, marinho. Acho que é azul marinho. Dá 2.9, que dá mais ou menos quase 1,50. E se cair nesse rosa, dá 1.45, que dá quase 60 centavos. E se cair nesse azul, que provavelmente vai cair no azul, eu vou ganhar 0,8 ROI, que dá 4 centavos, eu acho. Então, vamos lá. Pra você roletar, você tem que colocar as suas caixas aqui. Tá vendo que eu coloquei 97 caixas. E clicar aqui, ó. Spin. Ele vai pegar as suas caixas, vai gastar. Nossa, ó. 0,8. Tem esse, né, galera? Eu não tenho muita sorte nesse. Aqui, ó. Já veio pra cá. 15.38. Fechou, galera. Agora, eu vou estar jogando aqui uma vez aqui, pra vocês verem como que funciona. Esse aqui é contra player, viu, galera? Então, vamos lá. Será que eu consigo ficar em primeiro? Vamos tentar aqui, pelo menos umas 3 vezes. Ó, a minha cor é azul. Ó. O carinha já veio direto pra cima de mim. Eu não sou bobo. Ah, galera. Tá difícil ali, viu? Ficar aqui no gás um pouquinho... Que eu não sou bobo, né? A galera vai se matar ali. Na hora que a galera começar a se matar... Não, aí tá difícil a galera se matar, hein? É, eu não vou ficar aqui. Ai, 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 ai. Nossa! Ele me mata! Ah, fiquei em segundo, galera. Aí, ó. Eu ganhei 0,09. Ele ficou em primeiro. Vai participar da roleta. Vamos ver quanto que ele vai ganhar. Olha, ganhou 0,28. Ó, só azulzinho de novo. Ó, contra 4. Eu não vou acelerar. Ah, galera. Você joga pelo mouse, viu? Tipo assim, você vai girando aqui pelo mouse. Ah, fiquei em segundo de novo. Vou morrer pelo gás. Que triste. Ó, ganhei 0,06. Vamos ver quanto que o carinha vai ganhar. 0,22. Ah, não. Eu queria ganhar pelo menos uma vez em primeiro, cara. Boa, galera. Consegui ficar em primeiro. Vamos ver a minha sorte aqui. Ai, caiu no roxo. Boa. E eu ganhei 0,31 ROI. Que daria na faixa de 15 centavos. Galera, pra você começar o game, você tem que clicar em player que eu esqueci de mostrar. Como que você vai conseguir resgatar pra seu wallet, pra sua carteira. Bom, galerinha. Pra sacar, você vai clicar nesse botão aqui. Tem a opção de sacar, depositar, que tem como apostar aqui no game. E tem o stake, que você vai pegar o seu ROI, vai colocar na carteira do jogo. E você vai ganhar 0,16% ao dia do ROI que você colocou. Bom, pra sacar a sua metamask, vai ter que estar conectada na Harmony World. Eu não sei se a pronúncia realmente é essa, mas o inglês é um pouco ruim. Mas é algo desse sentido. Como que você vai conectar a sua metamask? Lembrando que eu já vou sair do princípio que você tem uma metamask e sabe como utilizar ela. Se você não sabe como criar uma metamask e como utilizar, deixa embaixo nos comentários. Que eu vou estar fazendo um vídeo explicando certinho o passo a passo de como fazer uma metamask. E como fazer um wallet. Bom, galera. Pra estar colocando a Harmony World na sua metamask, eu vou estar deixando um link aí embaixo. Que é desse site aqui. VipChant. Que aqui você vai estar conectando a sua wallet. No meu caso, a metamask. Que você vai estar adicionando automaticamente a rede pra sua wallet. Aqui você vai estar utilizando ela também, tanto pra conectar na sua metamask a rede. Como pra estar também trocando o war quando você ganhar eles. Que é bem simples pra você conectar a sua wallet. Você vai clicar aqui em conectar o wallet. E aqui você vai escolher só o wallet. No meu caso aqui é a metamask. Só que antes disso, galera. Eu vou estar criando aqui na minha metamask uma conta nova. Só pro jogo. Bom, a minha conta número 4 vai ser Crypto Royale. Eu vou criar aqui. Bom, galera. Vou estar clicando aqui em conectar o wallet. Aqui eu vou clicar em metamask. Que é a que eu quero. Clique aqui para conectar o Harmony Manet. Então você vai clicar nesse ícone aqui. Vai aparecer na sua metamask ou wallet que você estiver utilizando pra confirmar. Então você vai aprovar. Você vai confirmar a troca de rede. Porque é uma rede diferente. Pronto. Eu já estou conectado aqui. Tá vendo aqui, ó. Essa aqui é a minha carteira. Vou só confirmar com vocês. Pronto. Tá conectado. Tá aqui, ó. O Harmony Manet. É bem simples conectar. Esse link vai estar na descrição desse vídeo, galera. Pra você conectar. Bom, galerinha. Vamos ver quanto que está o valor do Crypto Royale. Hoje está valendo R$0,48. Um ROI está valendo R$0,48. Então, com dois ROIs e pouquinho, você faz R$1. Não, né, ó. Ontem, galerinha, estava R$0,59, mais ou menos. Tá, galera. E como que você faz pra sacar pra sua carteira? Primeiro, vai na sua carteira. Você vai copiar o seu endereço. Copiei. Você vai no jogo. Pra você sacar a primeira vez, o mínimo é um ROI. Então, o mínimo pra você sacar pela primeira vez é um ROI. Eu vou estar sacando tudo que eu tenho aqui. Que é R$15,84. Você vai clicar aqui em sacar, R$15,84. E aqui, você vai colocar a sua carteira. Deixa eu só confirmar aqui os últimos números, galera. É muito importante vocês confirmarem os últimos números. Depois que você confirmar se realmente é a sua carteira, clica em continuar. Ó, já foi aprovado. Ó, já fez o saque aqui. Tá vendo? Agora eu tô com zero ROI. Galera, pra me sacar de novo agora, eu vou ter que ter no mínimo R$99,99 de ROI. Porém, galera, pelo que aparece aqui, aqui tá escrito que vai diminuir 1 ROI por hora. Então, se eu esperar 99 horas, vai diminuir aqui o ROI pra 1 de novo. Então, no total de 99 horas, você consegue sacar de novo 1 ROI. Lembrando que eu fiz aqueles 14 ROI em mais ou menos umas 2, 2 horas e meia, 3 horas. Tá, galera. E pra você sacar, você vai ter que ter o Harmony One. Que é essa moeda aqui, o One. Só que lembrando, como que você, a sua carteira é nova, a sua rede é nova, você não vai ter nenhuma moeda. Essa moeda aqui funciona como se fosse a BNB da sua Metamask, que você paga os gás. Quer ver? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Seria como se fosse essa aqui, ó. Como se fosse essa BNB aqui que você tem que ter pra pagar os gás das suas transferências, o que você for fazer nos jogos. Então, você não vai ter essa WON, essa moeda da WON. E eu vou estar mostrando pra vocês um site que vai te dar essa moeda de graça. Tá, galera. E como você vai fazer pra poder transformar a sua moeda na moeda de WON? Que fica mais fácil pra você fazer a transferência ou sacar da sua carteira. É simples. Eu vou estar deixando também na descrição desse vídeo, esse site aqui da WarMoney Falsete, que é stike.eu. Como que você vai fazer? Esse site aqui vai te dar uma quantidade um pouco baixa de Harmony Money. Só que vai ser a quantidade necessária pra você fazer transação dentro do jogo. Pra você poder resgatar os seus primeiros ROIN do Crypto Royale. Tá, e como que vai funcionar aqui? Primeiro, você vai ter que colocar o seu endereço aqui. Lembrando, galera, que esse endereço aqui é da onde que você fez... Lembrando, galera, que esse endereço aqui é da onde que você tá utilizando a sua carteira no Harmony Mainnet. Eu tô utilizando aqui na minha quarta conta. Então, você vai copiar o endereço da sua carteira. Vai vir pra esse site aqui do Falsete. E vai colar a sua carteira aqui. Confere e vê se realmente é a sua carteira. Coloca não sou um robô. E clica em verificar. Assim que você clicar em verificar, você vai clicar aqui em Kate Man Twitter. Usar name private. O que vai ser isso? Você vai tá fazendo uma publicação no seu Twitter pra tá ganhando aqui os primeiros tokenzinhos do Harmony Moner. Então, vai clicar aqui em Twitch. Vai confirmar. Vai clicar aqui em Twitch de novo. Aqui o Twitter, se já tiver conectado no seu navegador, fica um pouco mais fácil. Aqui vai aparecer e você só vai clicar aqui e twittar. Pronto, já coloquei. Tá, galera, agora é esperar. Bom, galerinha, infelizmente o meu Oni ainda não chegou daquele site que eu vou deixar pra vocês. Bom, teve uma galerinha aqui que falou que conseguiu, tá pegando os primeiros Oni assim. Eu ainda não consegui. Então, assim, eu não vou falar pra vocês que é 100% certeza que você vai conseguir seu Oni. Porque eu ainda não consegui o meu. E olha que já passou mais ou menos uma hora, uma hora e meia. E eu ainda não consegui. Caso você consiga o seu Oni, deixa aí embaixo nos comentários. Porque teve muita gente que falou pra mim que conseguiu. Eu ainda não consegui. Eu não sei o porquê. Então, se você conseguir, deixa aí embaixo nos comentários. Lembrando que o link de tudo vai estar aqui na descrição desse vídeo. Porém, se você quiser estar comprando um Oni, tem como você fazer isso pela Binance. E você vai gastar num torno de uns 20, 30 reais pra estar colocando um Oni aqui pra você fazer os primeiros gases. Lembrando que assim que você converter esse ROI pra One, tem como você mandar diretamente esse Oni pra Binance. E da Binance, converter ele pra dólar ou BNB. Fica ao seu critério. Aqui ó galera, aqui tem como você tá comprando um Oni pro BNB, pro USDT, BUSD, BTC e ETH. Eu vou colocar BNB porque eu tenho um pouco de BNB aqui. Eu tenho... deixa eu ver quanto de BNB que eu tenho. Eu tenho um pouco de BNB aqui. Ó, essa quantia de BNB que eu tenho aqui é quase 1 dólar. Dá 3 Oni. Eu creio que mais ou menos uns 2, 3 dólares já dá pra você comprar e enviar pra sua MetaMask. Bom galerinha, se não chegar o meu Oni daquela forma que eu mostrei pra vocês. Porque eu não sei porque eu ainda não consegui. Eu vou tá fazendo um vídeo comprando um Oni. Mostrando pra vocês que tem como transferir o Oni da Binance pra MetaMask. E depois transformando aquele ROE em um Oni e mandando tudo pra Binance. Lembrando galerinha que você tem que deixar um pouco de Oni lá pra você tá pagando as suas taxas. Tá pagando os gases. Se vocês quiserem no próximo vídeo eu faço isso. É só deixar aí embaixo nos comentários. Porque é bem baratinho. 20 reais, 30 reais pra você pegar a quantidade que tá lá. É barato, não é tão caro assim não. E você vai fazer a maior parte desse processo aqui. Você vai colocar aqui o valor que você quer. Ó, 15.84 vai dar 4,6 Oni. Um Oni galerinha tá na faixa de 1,62. Então galerinha, esses 15.84 aqui de ROE. Eu vou transformando em Oni. Eu vou ter 7,4 reais. Infelizmente eu não ganhei um Oni aqui pra tá fazendo essa transação. Vou esperar um pouquinho mais. Se eu ainda ganhar esse Oni ainda hoje. Eu faço a parte 2 desse vídeo ainda hoje galera. Mostrando todos os passos pra você fazer essa transação aqui de gás. Vamos supor que você consegue fazer 50 ROE por dia. Isso vai dar na faixa de 14.4747. Vamos pôr aqui 14. 14 vezes 1.60 vai dar R$22,40. Você fazendo 50 ROE por dia. Então é um investimentozinho assim que... Lógico, 50 ROE por dia vai ser um pouco chato de fazer. Você vai demorar tipo umas 4, 5 horas pra fazer. Porém você vai tá ganhando R$22,40. Então é interessante esse jogo. Ele tá pagando bem por ser um jogo grátis. Eu só tô indignado galera. Porque eu ainda não consegui o Oni aqui ó. Só que qualquer coisa eu compro e mostro pra vocês galera. Basta vocês deixarem aí nos comentários. Lembrando galerinha que é interessante você tá trocando por Oni. Por quê? Porque assim você vai ter maior quantidade pra tá pagando as taxas futuras se você realmente for jogar esse game. E eu vou tá jogando ele ainda hoje. Assim que eu terminar de fazer alguns vídeos que eu tenho que fazer hoje e a live. Eu vou tá jogando ele pra tá aumentando um pouco mais. Assim que eu vou fazer a parte 2 ter uma quantia maior pra tá resgatando. Bom galerinha, infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Infelizmente não deu certo pra mim tá mostrando pra vocês. Se aquele site realmente vai funcionar ou não. Pra mim não funcionou até agora. Porém pra algumas pessoas ele funcionou. Mas pra mim não funcionou. Eu já tô grilado em questão disso hein. Porém mesmo assim galera. 20 reais pra você tá resgatando aqui essa quantia de ROI. Porém galerinha. Vou colocar 20 reais aqui mais ou menos. Pra tá resgatando o seu ROI. É interessante. Não é ruim. E você consegue fazer esse procedimento na Binance. Bom galerinha. Vou encerrando o vídeo aqui. Lembrando que se eu conseguir o Oni daquele site ainda hoje. Eu vou tá fazendo a parte 2 desse vídeo. Mostrando como que funciona. Como que você vai fazer o procedimento. Pra tá enviando essa grana pra sua Binance. Bom galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já desce aí embaixo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E já vai deixando aquele like. E se esse site realmente funcionou pra você. Deixa aí embaixo nos comentários. Porque se ele não funcionar pra maioria. Eu vou tá procurando outra forma de conseguir os primeiros One. Aquele forte abraço. E até a próxima. 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 Tchau. Tchau.